Olá, o Brasil tem uma cultura riquíssima, um povo criativo, mas que infelizmente lê pouco. O que fazer para mudar essa realidade? O incentivo deve começar cedo, daí a importância dos livros infantis? Como é que está o mercado da leitura no país? Há espaço para novos escritores? E o impacto das novas tecnologias? E a literatura da internet? Tudo isso e muito mais vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Para o nosso bate-papo, convidamos Nilson Rodrigues, um dos organizadores da 3ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura, o maior evento literário da região central do Brasil. Nilson, então muito obrigada pela sua presença e antes da nossa conversa a gente vai conferir, porque a nossa equipe fez uma visita até a 3ª Bienal do Livro e da Leitura. Vamos então conferir o que a gente encontrou lá. O cordel forma leitores, mexe com a imaginação, com seus enredos rimados, lê se torna diversão. Ele entretém e ensina. Usem qualquer disciplina, cordel na educação. O cordel entrou na minha vida através, por meio de um irmão que lia para mim, na década de 70, e eu me encantei com essa literatura, ao ponto de mais tarde me tornar escritor. A inspiração para fazer o cordel vem da nossa vivência como leitor, vem da nossa vivência do dia a dia, das histórias que meu pai me contava quando criança, das leituras desses romances clássicos que meu irmão lia para mim, vem de tudo isso. Com toda certeza, o cordel, ele precisa ser utilizado na educação, tem sido utilizado ultimamente, e é muito rico porque a questão das rimas, da métrica, das histórias que são mais variadas possíveis, encanta e pode formar leitores. Nós temos um leque de obras muito grandes, de livros fantásticos, tanto de autores nordestinos como de outros estados, e para adibrar a crise nós pensamos em fazer, não vender só o livro, mas transformar os livros que nós temos em grandes projetos. Hoje nós estamos em vários estados com o projeto na zona das leituras, da leitura, e estamos em Recife, na prefeitura de Recife, atendendo a mais de 100 escolas, lá com esse projeto na zona da leitura, e percebemos o quanto fez a diferença. Ele não recebe só o livro, mas ele participa ativamente. Sempre há espaço para novidade, e é muito bom essa reciclagem de novos escritores, novas obras, novos olhares em cima dos mesmos, digamos assim. Então nós estamos sempre abertos para os escritores novatos, orientando, estimulando, os associados têm convênios, então a gente dá o apoio sempre para o escritor. Nós temos que ler. Quando a esposa, a mulher está gestante, ela vai ler para a barriguinha. Quando o bebê nasce, ela continua lendo para o bebê. Ele vai crescendo, ela vai continuando a ler. Até o momento em que ele já pode ler sozinho, já aprendeu a ler sozinho, porque antes ele lê figura, mas lê, ele faz uma leitura dele, e depois ele lê as palavras, os símbolos que nós temos. Mas sempre nessa continuidade. Nós temos que ler, cada um tem que ler. Nilson, eu vejo muitos pais preocupados com os filhos que não têm interesse pela leitura. E com a era da internet, esse contato com o livro físico fica mais difícil. Enfim, como é que a gente pode reverter essa situação? A internet mudou a nossa vida em todos os sentidos. Mudou a economia, mudou as formas de relacionamento interpessoal, e mudou também o nosso modo de relacionamento com a escrita e com a leitura. Há experiências aí de difusão literária pela internet. Há pessoas que começaram a escrever para a internet, e esse produto saltou da internet para as livrarias e se tornaram um grande sucesso. Eu imagino que temos que ver a internet como algo aliado. As novas tecnologias são irreversíveis e o mundo se move. Agora, como é que a gente consegue formar novos leitores, incentivando justamente desde a primeira infância? Como é que você avalia isso? É preciso que tenha políticas de estímulo à leitura. É preciso se criar o gosto pela leitura. E isso começa desde a infância. Agora, o Brasil é um país pobre. O livro é caro. Além do desinteresse gerado por essa falta de estímulo, Há questão econômica. O brasileiro tem muitas necessidades emergenciais. Então, todas as iniciativas possíveis de popularização do livro, elas são muito relevantes. Há organismos públicos que têm políticas criativas pelo país, prefeituras, algumas secretarias de educação, de cultura. Há experiências no plano federal também, que foram feitas e que são bem-sucedidas. E há iniciativas da sociedade. O brasileiro acaba se mexendo, se movendo e criando alternativas para estimular o gosto pela leitura e possibilitar a ampliação do acesso ao livro e à leitura. Nós temos grandes desafios pela frente. Nilson, a gente sabe que a leitura traz uma série de benefícios. Enfim, a gente aprende a escrever melhor, desenvolve o raciocínio, o senso crítico, adquire conhecimento. E essa é uma ferramenta transversal. E eu cito como exemplo o cordel. No cordel você pode trabalhar a história, o regionalismo, a métrica, a rima. Pode ser um importante aliado na questão da educação, é só ter criatividade. O cordel é uma experiência de literatura popular. Há outras experiências. Há literatura oral também, as tradições orais, que são muito exploradas hoje em programas de bibliotecas, bibliotecas vivas, que não são apenas depósitos de livros, as bibliotecas com atividades, com contação de histórias. O cordel também é um gênero muito apreciado no Brasil, especialmente o nordeste. E ele tem sido muito usado hoje, com menos preconceito, eu diria assim, em diversas experiências educativas e também em provocação para atrair o público para esse primeiro contato com a literatura, com a leitura. Enfim, o cordel é uma expressão muito importante. Nilson, como é que está o mercado nessa área? Há espaço para novos pensadores, novos escritores? Sempre surgem novos escritores, novas expressões. Isso é próprio do mercado. Entretanto, como o mercado está se adaptando a essas novas tecnologias, a novas plataformas de venda de livros, há o livro digital hoje, o e-book, enfim. O mercado está se ajustando a tudo isto, mas sempre há espaço para o novo. Há alguns criativos aí, alguns jovens, algumas pessoas muito criativas que já encontraram o seu nicho ali na internet e estão produzindo literatura e encontrando o seu público. Como é que a crise está afetando o setor? A gente viu no depoimento de uma representante de uma editora lá do Ceará, eles estão se reinventando, ao invés de vender livros, estão vendendo projetos educacionais. A experiência está dando certo e eles vão adotar esse modelo aí por um bom tempo. Enfim, eu queria saber de você, o mercado está agindo assim, se reinventando para não fechar as portas? Não quer dizer que tenhamos que parar diante da crise. A própria realização da Bienal aqui em Brasília, a continuidade dessa Bienal, é uma resposta que a gente busca dar para esse momento de crise. A partir das próprias reflexões que fazemos com os escritores no âmbito da Bienal, com aqueles que, por intermédio da sua escrita, refletem sobre o momento que vivemos, buscamos respostas também para superar o momento difícil, que não só o Brasil, mas o mundo todo enfrenta. Tá certo, então, daqui a pouco a gente continua. Vamos a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o Nilson Rodrigues, diretor da Terceira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. A gente vai conhecer agora a história do João Pedro do Ederlem, um jovem escritor que usa as redes sociais para divulgar a sua produção. São os contos mal contados. Vamos dar uma olhada. Os contos mal contados, eles nasceram há três anos atrás. Eu tinha 17 e eu já queria, já tinha essa vontade de escrever, de querer entregar minhas histórias para as pessoas, de quem sabe publicar um livro e tudo mais. Eu tinha essa paixão pela escrita. Eu gostava mais de criar as minhas histórias do que participar das histórias dos outros, dos livros dos outros. E eu criei o Contos, foi a segunda página do Facebook que eu fiz e foi o quarto blog de internet que eu fiz. Foi porque eu encontrei um meio para divulgar e um meio que eu não precisava pagar. A internet é um meio democratizado, então a gente, qualquer um pode ir lá, escolher a sua parte e produzir o seu conteúdo. Uma das coisas que mais me motiva é olhar para trás, olhar para tudo que eu já fiz, olhar onde é que eu estou agora e falar, cara, eu fiz já tudo isso. Por que eu vou parar aqui? É uma coisa muito nova para mim. E isso especificamente novo para muita gente, né? Até para quem não vive disso ou não trabalha com isso, para quem está vendo de fora, essa possibilidade de chamar a atenção na internet como um escritor, como é que isso vai funcionar? Sabe, de onde vem renda disso? Como que isso vai virar livro? Sabe, um escritor que escreve frases consegue fazer um livro? Porque é muito diferente você escrever 60 páginas, você escrever 300 páginas e você escrever um quadradinho no Instagram. E eu pretendo continuar, meus planos para o futuro é viver disso. Quero publicar vários livros, gêneros diferentes, gosto de escrever gêneros diferentes. Não quero largar a internet. Não é quando eu lançar um, dois livros e às vezes fazer meu nome com as editoras, né? Fazer meu nome no mundo literário físico. Aí eu vou lá e largo a internet. Não quero largar a internet, não quero largar as pessoas que começaram me acompanhando. Eu tenho pessoas que me acompanham há cinco anos. Bom, a internet é uma ferramenta importante porque ajuda nessa questão da divulgação, já que o alcance é imenso e o custo é quase zero, né, Nilson? É, a internet é um espaço que está sendo muito utilizado por jovens escritores, por aqueles que não conseguiram ainda um contrato com a editora para colocar o seu livro no mercado, seja nas plataformas de venda existentes na internet ou mesmo nas livrarias, o livro físico, né? Então a turma tem buscado aí alternativas, né? E tem gente que está conseguindo. É sucesso. Alguns livros saltam da internet e vão depois para o livro físico, né? E tem conseguido sucesso nas vendas. Portanto, eu acho que nós temos que ir nos adaptando às novas tecnologias. É um bom espaço para se escrever e para se ler a internet. As pessoas escrevem muito e leem muito. A questão é que muitas vezes se escreve coisas pouco relevantes, né? E se lê coisas também pouco relevantes. O desafio aí é a gente encontrar meios, né, para que a literatura ocupe um espaço maior dentro da internet. E aos poucos vão se criando também blogs, plataformas de comercialização de produtos literários da internet. E como é algo muito novo, a gente vai aos poucos se adaptando e encontrando meios aí nesse universo enorme que é a internet de veiculação, de produção de literatura. Bom, tudo que é novo causa um pouquinho de receio no início, né? Queria que você falasse um pouquinho do impacto dessas novas tecnologias, né, dos aspectos positivos e negativos para o mercado. Olha, o mercado está encontrando um espaço na internet para vender livros, né? Ou livro digital, ou também o livro que você compra na internet e ele é entregue na sua casa. É um momento de transição, né? Como tudo na internet, né, economia, os negócios, as relações interpessoais estão se transformando a partir da internet. E o negócio do livro, né, também está mudando. A produção literária está se alterando. É possível que estejam surgindo novos gêneros, né, aí a partir da internet. Há uma nova forma de imprensa, o modelo de imprensa se alterou profundamente, né, as mídias estão se alterando em função da novidade que é a internet. E o livro, a literatura, também está no meio disso tudo. Você já imaginou ir a um açougue comprar carne e, na volta, trazer um livro junto para lá em casa? Pois é, e se é possível no açougue cultural Tibone, aqui de Brasília, a nossa equipe foi lá conhecer. Eu morrei dentro do açougue há muitos anos e, aos 18 anos, quando eu descobri, tive contato com o primeiro livro. Eu comecei a ler, né, fiquei, assim, fascinado, né, com a literatura, né. E daí eu fui lendo bastante e, quando eu comprei o açougue, né, morei no açougue há muitos anos, quando eu comprei em 94, eu já fiz uma ação, que era botar uma pequena biblioteca dentro do açougue, né, e já foi ali emprestando para os clientes. A figura do profissional, do trabalhador braçal, né, é sempre vista com preconceito, né, porque quem trabalha com as mãos, quem suja as mãos, é visto com preconceito, né, quando os clientes chegavam, já havia um açougueiro ali falando de Platão, de Aristóteles, de Marx, de filosofia, né, aí começou, tinha aquela sinergia muito bacana, né, aquele encantamento do pessoal. Vê um açougueiro falando aí de Guimarães Rosa, Machado de Assis, então isso já começou, esse caldeirão que era já dentro do açougue mesmo, né, até já era uma época muito gostosa, porque o cliente acho que achava divertido, né, comprar carne e ir falando aí de filosofia. Além disso, faço as palestras, né, nas escolas sobre moral e ética, arte da convivência e do incentivo à leitura, né, onde eu vou, o que eu posso fazer para incentivar que as pessoas leiam, um pouco fora do seu escopo, que seja só profissional, a literatura que é a arte da vida, né, então a literatura, essa porção mágica, né, que eu acho que as pessoas têm que aprender a ver que isso é importante, né. A gente sempre está melhorando, né, cada dia os projetos, temos o projeto das bibliotecas populares que a gente quer melhorar o projeto, temos aí os bate-papo literários, né, temos o projeto de fazer o espaço cultural ali, estamos buscando apoio para ver se conseguimos ter o espaço cultural, né, para ter lançamento de livros, poesias, bate-papo, né, Então, a gente está sempre, quando a gente entra nesse caminho aí da arte, né, da capacidade de fazer uma reflexão, né, mais profunda, a gente não continua, né, você não, não é um apego que você passa a ter. Nilson, bem bacana essa iniciativa, né, e eu imagino que Brasil e afora deve ter um monte de experiência interessante também. Há muitas experiências criativas no campo da difusão do livro, do estímulo à leitura, né, há nas associações de moradores algumas experiências muito estimulantes, há também nas secretarias de cultura de algumas cidades, de alguns estados, na secretaria de educação, existem bibliotecas vivas, né, bibliotecas dinâmicas, e essas experiências populares são um bálsamo, né, porque apontam caminhos para os dirigentes públicos, para que eles todos se atentem mais para a relevância das bibliotecas, do estímulo ao livro e à leitura, porque mais do que algo particular do livro ou da leitura, é uma experiência social, é uma experiência coletiva, e mais do que isso, é um direito, né, o direito à cultura deve ser de todos os cidadãos. Nós temos uma tradição de excluir ainda mais aqueles que são excluídos, excluí-los do direito à cultura. Então, grande parte dos brasileiros não tem acesso ao teatro, ao cinema, nem ao livro e nem à leitura. E essas experiências, no mínimo, nos chamam a atenção de todos nós, que é importante ter ações consistentes para ampliar o acesso à cultura no nosso país. Nilson, queria que você fizesse um balanço da terceira Bienal do Livro e da Leitura e falar um pouquinho da importância desse tipo de evento. A Bienal do Livro e da Leitura, aqui em Brasília, ela tem como destinatário o público, o cidadão. Nós queremos trazer o cidadão para o ambiente da Bienal, para o contato com o livro, para o contato com os escritores. Nós trazemos escritores de várias partes do mundo, escritores brasileiros, associamos outras linguagens também no âmbito da Bienal, o teatro, a música, o audiovisual, mas sempre com esse foco. Nós queremos que o cidadão venha, se encontre com o livro, se encontre com o escritor e reflita sobre os temas que estão muitas vezes nas mesas de bares, nas nossas casas, que estão na internet. E dentro da Bienal ele encontra o espaço para ser discutido com aqueles que produzem literatura e que refletem sobre esses temas. O nosso desafio no campo da Bienal é fazer esse encontro, trazer o cidadão e também criar um espaço para o mercado. Você sabe que essas feiras de livros, essas Bienais, são também um espaço de mercado para as editoras, para os livreiros. Então tem essas duas dimensões. Há uma dimensão econômica no âmbito da Bienal e essa dimensão cultural, literária, uma pretensão de se discutir com o público leitor esses grandes temas que dizem respeito a todos nós, que vão desde deslocamentos humanos, a tragédia dos deslocamentos humanos, as grandes alterações nas relações afetivas nesse mundo contemporâneo. Enfim, tudo isso faz parte do universo de reflexões que nós promovemos na nossa Bienal. E nós ficamos por aqui. Para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. A gente se despede com a Salete Moreira, que é uma escritora e contadora de histórias do Maranhão. Ela brilhou durante a terceira Bienal do Livro e da Leitura aqui em Brasília. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Canta, canta passarinho, vem cantar em minha janela Cantem todas as cigarrinhas, está chegando Isabela Menina que tem flor, para a vida enfeitar Ela vem da cigarrinha, que venham com ela cantar Isabela, tu és uma flor singela, singela Isabela, Isabela, Isabela Isabela